É noite de Natal, né, grada? Ah, o cebozinho sei lá, macho? Acaba tá meio coisado. Ô, Peste, que cara de choro é essa, hein? Oh, tá emocionado com o Natal, né, meu filho? É não, mãe, é que eu comi tanto que chegou todo triste. Ei, menino, não vai se esquecer de compartilhar esse vídeo aqui, dar um like, clicar no gostei e se inscrever nesse canal, se eu vou pegar minha chinela e tacar nos teus couro. Ora!